Onde foi que a gente errou? Perfeito, menti pra mim, eu minto pra você Nós dois nem é difícil estar bem Você tem outro homem e eu outra mulher E luz não só nos consome, não dorme nosso amor Mano, eu achei essa skin da Wraith de evento Ela parece uma estátua de Hollywood, ficou uma bosta Mano, parece que passa no concreto nela, ficou horrível Aí meu amigo compra e ele ficou mó feliz Ele ficou, nossa, mó linda Eu nem falei nada, é melhor né É melhor falar Mano, aí eu acho Mano, eu acho que o nome da skin devia ser skin pedreiro Skin cimento Skin dura Skin de pedreiro Fudeu, 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 fudeu Ah, tem cara aqui Tem cara bem cima de mim Olha, olha onde eu tô Eu tenho que abaixar o mic Bossa, calma aí Eu tinha deixado alto porque eu tava falando baixo Olha, olha, mano Eu não tive que deixar o tanto que eu tava falando baixinho Bom dia Eu tive que ir, dois esquadres, dois esquadres Não, dois esquadres Não, dois Enfim Finalizo Pegar munição Ele tinha munição pesada Tinha muita Tô com duas kills Os caras não me viram Os caras passaram reto Bande de cegos Mano, os caras é cegos O papo Fui nessa porra É muito teu na vida Fui Tu voltou aí Fui 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 Eu marquei, não, eu marquei que eu vi. Caramba. O que é a minha casa? Rassando de homem. Caramba de pala. Não é da bala. Não é da bala. Ah. Rachei. Nossa. Meu Deus. Tá muito medo. Opa, pô. É isso. Ok. É assim que você faz. Ajuda que você nem conhece a roda-lute. Sai, mas... Elas duas estão assim. Tô nananana. Elas duas estão assim. Nananana. Ah, pô. Vou pegar o Wingman, velho. A cara me conquistou. Vou pegar o Wingman agora. A cara me conquistou. O Maiuava. Ted, sem ser batendo ela, eu não vou te meter a chibata. Vai. Bate. Acho bom. Vagabundo. Vou bater na bunda dela. Vai. Vai. Vagabundo. Vou bater na bunda dela. Hum, 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 hum. Tôälls uma bandas. Minha vila, vou descer porra da minha. O que é? Eu não vou colocar os homens. É, eu vou colocar os homens. É, eu vou colocar os homens. Os homens. Os homens. Os homens. Não, que é pra você lutear e vim pra cá. Uma bala. Uma bala. Bala pra tomar no cu. Hoje é atrapado os lute, é atrapado o cu. Desculpa, tá? Eu não tô te ignorando não, eu tô cantando. E eu tô te escutando tá? Ontem minha família vai vai! Não, 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 não. Ganhamos a porra. 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 Mano, não, não é possível, eu sou caralho pra caralho. O cara, o cara não viu que eu peguei a chave do cara, ele tá procurando o item, vai tomar no... Que animal, véi. Tomara que eu venha aqui mesmo. Mano, eu só quero o escudo do... na verdade. Se tiver. Eu espero que eu encontraria algo bom aqui. Coi, 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 coi. Eu tenho a porta aberta, vamos ver o que está dentro. Não tinha nada pra esse puta não! Puta do caralho. Puta! Rombado! Lixo! Abor! Felidoso! Ceboso! Caposo! E aí? Agora eu tenho que procurar! Mano, eu tenho uma skin lendária, Octane, é a skin da segunda temporada, eu acho. Mano, é muito linda a skin lendária da Octane. Mano, a segunda temporada eu tive duas skins muito lindas. Foi a do... Caoski e a do... Octane. Mano, as skins eram pico. Mano... Mano... Aí o meu amigo me falou, mano... As partidas estão ficando mais difíceis. Mano, é óbvio que está ficando mais difíceis, velho. Com o tempo os caras vão... Vão aprendendo a jogar. Eu não sou que nem você, eu moro há três anos. Eu? Então vamos. Bora comer a palma deles. Eu estou... De Kleber. Onde? Quando? Cadê? Ele está se curando por aí. Desceu, puto. Ele estava de costas, não tinha como eu ver não. Calma. Matei. O inimigo está lá. Matei. Está ali. Estou... Ih. Como um corpo vão jovens... Meu. Uuuu! Eu cresci lá na vilá da folha E tive que fazer um mito... Mano... Eu gosto, eu, eu, eu gosto de jogar com seco e cê não vi. Mira, vai acerta isso! Tomar na c Ground, ficar enchendo meu saco e na talc Não, tipo assim, tu falan normal tá ligado? Mira e atira. E cê erra é hein! Apenas a gente não tem nada, não tem nada. Muito bem na vida aqui. Achei um carro lá no roxo. Isso aqui era o carro. Mano, aí o cara foi salvo. Só deu um tirão na testa dele. O cara não tá entendendo nada que aconteceu até agora. Mano, então sabe por que as vezes eu não acerto muito tiro de Kleber? Porque eu sempre tento mirar na cabeça. Por isso que é ruim. Se eu for pra atirar, eu gosto de economizar tiro. Então eu tiro na cabeça. Eu erro muito tiro também. Eu erro muito tiro também. Eu erro muito tiro. Ah, eu não curto devoção não. Eu não 건강em em casa. Não, não tem nada. Eu fui eu queiro aqui. Eu fui eu e tudo por enquanto eu já tenho que jogar no Rio. Recharging my shields Devotion here Let's go this way You're a retarder You're a retarder You're a retarder You're a retarder Devotion here This guy cheirou um pó Acabei de cheirar essa congulho Quero ser um caçador Let's go over here Ah, man, que bosta, véi Eu tô entendendo rap, eu entendi Eu quero ser um cheirador Ele fala caçador, eu entendi Cheirador, mano, eu entendi Meu Deus Não, faz isso, não Atira no rabinho do robôzinho Ele vai bater Ele vai bater Atira no localzinho onde a gente vai lembrar Eu não dei um tiro, então ai não deu Que coisa? Essa mina já está muito forte com isso Fica, Fica! Fica! Fica, Fica! 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 Fica, Fica! Fica, Fica! Fica! Fica, Fica! Fica, Fica! Oh yeah! Oh yeah! Respeta aí, porra! Eu já nem me importo com mim mesmo desde agora Olha só velho, eu estou jogando muito. Estou tudo aqui dentro, dentro. Hoje vocês já conhecem o melhor do mal, melhor do mal. Olha só velho, eu dei um tirão na nuca desse... Daquele pet finder. O cara engoliu, é o meu tiro, ele sentiu a pressão. Que faz eu voar, tem um valeu lugar, sempre vem a preda, beleza. É só virar analfabeto agora. E mesmo assim... O que veio aqui, de bom? Porra nenhuma? É bom ter um escudo aqui, caso eu leve bala, é só trocar. Cante a partir de aqui. Não... Não... Estou é tirei. Estou é umkoch或者 está em frente. Estou é? Estou é прикirado. Estou é? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou acolando óh Aí não, aí, ele ficou te olhando, ele fez assim. Para de se mexer, puta! Atenção da porra, vai tomar no c... Ficou mesmo. Tá ali, ó. Mano, deixa ele botar a cara de novo. Não. Morreu. Você é o campeão Apex. Para de 10 mil, tá chapado. Fudei mil só. Obrigado.